Que Guarapari é um local que tem de tudo, para todos os gostos, eu já tenho plena certeza. E eu estou com esse capacete aqui na mão, não é à toa não, porque além de agradar em todos os sentidos, Guarapari oferece oportunidades de entretenimento, de lazer, de prazer, de alegria, para pessoas de todas as faixas etárias, para pessoas de todos os gostos, para pessoas capazes de viverem todas as emoções. E olha, eu estou me sentindo num grande autódromo, eu já estive num grande autódromo, mas nunca assim, ó, pisando na pista. E hoje eu vim conhecer o Speed Car aqui de Guarapari, e a gente vai saber direitinho como é que funciona. O capacete é só mais uma de minhas firulas, que é claro, eu não vou correr, mas eu vou conversar com o pessoal que entende disso como ninguém. Estou aqui ao lado da Eliane, que é uma das responsáveis por esse espaço bacana demais. Eliane, muito bom esse Speed Car aqui em Guarapari. Há quanto tempo vocês estão aqui? Nós acabamos de fazer um ano, né, o Speed Car tem um aninho de idade, completados agora dia 8 de janeiro. E como a senhora falou, dona Rosângela, a diversão, a emoção é aqui mesmo. Então a gente até costuma dizer que a receita certa no verão e na invernada é o Speed Car, porque a gente funciona no sol ou na chuva e para todas as idades. Caramba! Olha, com apenas um aninho de idade eu posso te garantir que já faz um sucesso incrível, porque eu vim parar aqui no Speed Car por indicação de alguém que veio e gostou. Isso é o melhor dos prazeres, não é? Com certeza. Graças a Deus a gente tem realmente atingido os nossos objetivos, porque a gente oferece um entretenimento e uma diversão de pura adrenalina, mas com toda a segurança e para proporcionar a nossos públicos, aos nossos pilotos, pessoas que já correm ou nunca correram, uma diversão com segurança e para as pessoas saírem daqui com plena satisfação, como saem ainda elogiando o nosso atendimento. Pois é, e eu disse que eu estava me sentindo num grande autódromo, porque o que faz um espaço grande não são as suas dimensões, são os prazeres que eles proporcionam, né? E você está com uma equipe bacana aqui. Vamos falar um pouquinho de lá para cá, quem são os elementos que compõem a equipe, que dão essa total segurança, esse total prazer às pessoas que aqui vêm. Vamos lá então, Rosângela. A gente tem o Léo, o Leonardo, é o nosso brifeiro, vamos falar assim, num jargão muito abrasileirado. O que faz o brifeiro? Só para eu saber. Na verdade, a gente está falando do briefing. O briefing, como em qualquer esporte de pura adrenalina e emoção, são nada mais do que as informações pertinentes ao próprio esporte. No nosso caso, é onde o Léo passa todas as informações através de um vídeo e também através da própria abordagem dele, explicando para todos os pilotos as regras do automobilismo, né? Segundo a FIA, Federação Internacional do Automobilismo, e também é nesse momento que os pilotos recebem todo o equipamento obrigatório. Pois é, eu quis apresentar a função primeiro do brifeiro, porque ele já fez esse trabalho com os nossos pilotos. Agora nós vamos conhecer a equipe só pelos nomes, porque nós vamos conhecer a função de cada um deles em atividade. Vamos aos próximos. Ok, então, ao lado do Léo, nós temos o Erisvan. O Erisvan, junto com o Rômulo, fazem a parte toda da ajuda em campo mesmo, na pista. Eles são chamados os pisteiros, né? Eles usam o material todo de segurança, porque todos têm que estar exatamente dentro do que a norma exige. Então, ele auxilia o momento todo da prova. Nós vamos vê-los em atividade. Com certeza. E do lado do Erisvan, nós temos o Tom, que vai ser um dos nossos pilotos agora, né? Mas o Tom é o nosso mecânico. Nós temos o tempo todo que o espaço está aberto. A gente funciona todos os dias, né? Abertos de 3h30 até meia-noite. E o Tom fica com a gente o tempo todo, auxiliando na manutenção, no ajuste dos cartes, né? Para mais um ponto de segurança que nós oferecemos aos nossos clientes, né? Mas aqui do meu lado a gente tem o Jean. O Jean é um dos fiscais de prova, né? Que junto ao diretor de prova, faz toda a sinalização através das bandeiras. Onde os pisteiros também auxiliam na tensão às bandeiras. Mas é que está faltando alguma coisa especial. Como é que nós vamos botar essa rapaziada para trabalhar? Está faltando nada aqui, não? Está faltando o kart e os pilotos. Ah, então vamos conhecer os karts. E os pilotos estão chegando todos enfeitados. Presta atenção nas figurinhas. Pode acelerar, chega para cá. Porque nós vamos conhecer os dois pilotos. Porque realmente, sem carro, sem piloto, não tem prova. Vamos falar, você tem um painel aqui enquanto eles estão chegando. Tem um painel que registra tudo? Tudo. Na verdade, o que acontece, dona Rosângela, é uma pista mesmo que promove, quer dizer, é uma pista de kart, onde a gente promove o entretenimento, mas com todas as regras da FIA. E se tem pódio na parte profissional, aqui na brincadeira, mas também a gente tem o pódio. E é tudo levado a sério. Nós temos um placar, onde é registrado através dos nossos sensores que tem ao redor da pista e nos karts. A gente consegue, através da nossa cabine de comando, fazer toda a averiguação de quantas voltas, as melhores voltas, e para no final, a partir de quatro pilotos, a gente fazer, então, a entrega das medalhas no nosso pódio. Então, nós vamos apresentar os nossos dois pilotos, que já estão ali, a Poços, Marcos Nicolau e Pierre Júnior. E daqui a pouco, eles vão nos dizer que emoção sentiram em participar dessa corrida, que parece brincadeira, mas é para valer. E aí 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 O Romo é um dos rapazes que atua aqui como pisteiro, Nesse esporte que atrai muita gente, né? Quais são as maiores dificuldades que o pisteiro tem? A maior dificuldade é, no caso, uma pessoa se enfiar, né? No caso, na batida, entrar debaixo da barreira de pneus. Aí é um esforço físico maior, né? Vocês têm que tirar o carro para a pessoa poder continuar na pista. De vez em quando tem que até parar a corrida, entendeu? Porque tem umas placas aí, aquelas placas brancas, que elas são mais pesadas. Então fica mais difícil de tirar a pessoa. No mais, a sua função específica é essa. É dar esse socorro às pessoas que estão na pista. Isso, completa. Certamente. Porque para a corrida correr, para continuar no seu fluxo normal, para não atrapalhar o resto, entendeu? Aí só vai fazer o auxílio, só. Já houve alguma vez em que você se acidentou trabalhando? Porque os carros vêm em alta velocidade. Já houve e veio você ter que socorrer alguém e alguém te atropelar? Ainda não, mas teve uma vez aqui mesmo, que uma menina acabou perdendo o freio, né? Aí eu tive que pular para cima do carro. Tá ok. Obrigada, querido. Obrigada, querido. Eu agora estou ao lado do Léo. O Léo é o responsável pelo briefing, como a gente já falou, e ele é o diretor de provas. Na verdade, o que faz? Porque o briefing, a Eliane já nos falou, o que faz o diretor de provas exatamente, Léo? O diretor de provas, bem, ele dá as bandeiras, né? De acordo com a corrida. Por exemplo, os meninos estão correndo, um kart deu uma leve batida nos pneus, então tem que mostrar a bandeira amarela para ele diminuir a velocidade, para não machucar ninguém, né? A bandeira azul, por exemplo, a bandeira azul é o retardatário. Significa o quê? Que a pessoa está dando uma volta. Então a bandeira azul, quem receber, deve deixar a pessoa de trás passar. Bandeira vermelha. Algum kart quebrou, ou fim de treino, ou fim de corrida. Aí a pessoa para onde que a pessoa que está dando a bandeira vermelha orienta. Seja na esquina, seja na curva, para aqui. Bandeira branca, significa a última volta do treino ou da corrida. Bandeira quadriculada, final do treino ou da corrida. E a bandeira preta, eliminação. Piloto que quebrou um kart, ou enfim, botou em risco a segurança de outro. Já houve alguma vez de você direcionar através da bandeira e o piloto não atender? Sim, quando acontece isso, a gente dá uma advertência para ele. E se ele não assimilar, a gente dá uma bandeira stop and go, que é uma bandeira preta, que tem um círculo laranja. Aí a pessoa vai entrar no boxe e vai receber as orientações. Porque às vezes ela nem sabe, né? Ninguém consegue gravar todas as bandeiras de uma vez só. Então ela é reorientada para seguir o procedimento correto. Já houve expulsão de prova? Sim, com certeza. É piloto que dirige acima da capacidade dos outros, bota em risco a segurança dos outros. A gente orienta que é diversão, não é competição. Então quando a pessoa é muito agressiva, a gente bandeira preta nela. Não deixa não, é só diversão. É gostoso ver a meninada sair de uma prova, se sentindo realmente um aí com cena? É muito bacana, porque é o sonho de muita gente, né? Eu mesmo, quando mandei minha primeira vez aqui, como eu estou lá no briefing, eu oriento eles, eles entram nervosos, mas eles saem super alegres, satisfeitos, querendo voltar, já perguntando se já pode agendar a nova corrida. É muito legal. Ok, vamos continuar. Esse é o Speed Kart aqui de Guarapari, um espaço, sem dúvida, muito legal. Eu estou aqui ao lado do Jean, que está vestido de piloto, mas também é mecânico dos karts, né Jean? Auxilie um pouco. Então vamos lá, só para a gente entender um pouquinho disso aqui. Que motor é esse, Jean? Esse daí é um motor da Honda, 6,6 HP, 200 cilindradas e é um motor estacionado. Eu, por exemplo, eu já disse, mas esse carro, para eu pilotá-lo, é como um carro comum? Como é que é o mecanismo? Fala para a gente, só para o pessoal estar em casa, como é que funciona isso aqui. Na verdade é mais simples ainda, porque só tem dois pedais. O acelerador, que é o da direita, e o esquerdo é o freio. Então eu só freio e acelero, mais nada? Apenas isso. E dirijo, obviamente. Certo, certo. No mais é sentar, está todo paramentado, para não correr risco de bater com a cabeça, nem se machucar e botar o carro para correr. Exato, o ideal é a regulagem do banco, que tem para melhorar. Ah, eu posso movimentar o banco? Isso, pode ser. Ok, Jean, então é só seguir as orientações, partir para a pista. É, tendo toda uma atenção nas bandeiras, como foi dito no brief, e atenção também nos outros karts, que é muito importante. Você está falando do caso de não fechar ninguém, de tentar evitar colisões, é isso? É, evitar colisões, fechar, é o que você falou, acabou de falar. Tá ok, então, querido. Vamos continuar conhecendo o speed kart aqui de Guarapari. Agora eu estou aqui ao lado dos dois pilotos que participaram dessa prova, que foi sensacional. Júnior, você bateu pra caramba. Como é que foi isso? Para quem lembrar disso? Esquece, está no passado. Mas qual foi a sensação de ter participado de uma corrida com mais três pilotos? Foi muita emoção. Eu já sabia que ia ficar pra lá mesmo, mas o que vale é a diversão. Mas valeu a pena? Valeu. Nicolau também é um dos pilotos. Nicolau, você correu, chegou nas curvas, reduziu, bateu pouco, que eu observei também. Foi legal ou não foi isso? Foi, foi bem rápido, muito legal, muito divertido. E é muito bom vir aqui. A adrenalina é boa, vai alto. Os grandes pilotos todos começaram no kart. Você acredita que isso aqui pode ser uma base pro futuro? Eu sei que você é invocado com carro. Você acha que daqui pode sair uma inspiração pro futuro aí legal? Ah, eu acho que pode sim. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tem a cara. É isso aí, é o início. Vamos continuar aqui que tá muito legal esse nosso bate-papo. Gente, olha, foram alguns minutos de pura adrenalina, como vocês podem ter sentido aí com a gente. A gente viveu emoções diferentes, afinal é vovó vendo neto, é titia vendo sobrinho disputando uma corrida que a gente sabe que é diversão, mas realmente a adrenalina sobe, a emoção aflora. Eliane, isso aqui é um espaço pra todas as idades, todas as pessoas que quiserem um pouquinho de emoção podem ver. E é exatamente isso, Rosângela. É muito bacana a gente ver famílias e famílias entrando pelo nosso portão, pela nossa recepção e estabelecendo um entretenimento gostoso que integra a família, integra os amigos. Tem essa parte educacional, porque aqui a gente é uma aula em campo de física, uma aula em campo de ciência. A gente tá querendo propor, a gente vai propor isso pras escolas do município, tanto as particulares quanto através da prefeitura municipal, pra fazer, é proporcionar isso na área educacional, né, porque esporte é educação, a gente disciplina através do esporte. E estão aí os nossos campeões de automobilismo em todas as categorias, né. Iniciadas no kart. Iniciadas no kart, como o nosso querido, saudosíssimo Ayrton Senna, né, e que inclusive foi campeão, né, e continua sendo campeão, mesmo não estando mais aqui conosco, através da fundação dele, né, onde eles praticam essa questão muito forte da educação através do automobilismo. E o próprio Ayrton Senna, que fazia os treinos dele na época de chuva, justamente porque estabelece um outro contato com a pista. E é por isso que a gente fala que no sol ou na chuva, a receita certa, o lugar apropriado é no speed kart, porque a gente oferece isso pra todas as idades, como eu já falei inicialmente. E um detalhe muito importante é que o nosso espaço, ele é tão genial, que ele foi projetado, não só pra oferecer entretenimento através do automobilismo mesmo, início de tudo, né, mas também através da nossa parte física, pra receber comemorações, festas, aniversários. Ah, para os eventos sociais, legal isso. Com certeza, é só fazer contato conosco através dos nossos telefones, se eu puder passar. Com certeza, fica à vontade. Já vou passando o nosso telefone fixo, né, 27 30 21 13 23 e o 9995 06 26. Então a gente trabalha muito por reservas, porque é bacana, as pessoas fazem reserva com antecedência, marca os horários que preferem correr, chegam com meia hora de antecedência, para o preenchimento da documentação, para receber as instruções que são muito importantes, né, para fazer uma corrida bacana e aí correr no horário que foi agendado. Pois é, o bacana que a Eliane está colocando, é bom lembrar isso, é que o espaço aqui funciona ano inteiro e não está aberto só à questão do automobilismo, mas também para os eventos sociais que a população local ou visitantes quiser fazer aqui nesse espaço. Muito legal isso. Tem algum e-mail, porque o pessoal que mora longe, o programa Enquanto Marcado é na TV Itaperu, na canal 21, mas também pega no mundo inteiro, via internet, pode passar seu e-mail também. Com certeza. O nosso e-mail é speedcart.com.br e o nosso site também é speedcartgeração, né, e nas redes sociais como o Facebook. Pois é, eu quero te agradecer, Eliane, além de ser uma coisa muito gostosa, um lugar muito prazeroso, muito bonito, muito bem montado, agradecer a recepção, que foi bacana demais. Tem esse atendimento de toda a equipe, mas especialmente da Eliane, que vocês estão percebendo, que é essa simpatia de pessoa. Quero agradecer a você pela forma com que recebeu a equipe do programa Enquanto Marcado. Imagina, dona Rosângela, a gente entende o seguinte, que quando a gente trabalha com satisfação e pra público, não tem mais nada do que obrigação do que a gente gostar de pessoas, né. E a nossa casa aqui, o Speedcart, nós gostamos muito de pessoas. Então, vocês estejam todos convidados e sintam super convidados a vir nos conhecer, aqueles que ainda não nos conhecem e aqueles que conhecem, continuem vindo, porque, afinal de contas, a gente não está tão longe de Itapiruna e muito menos do estado do Rio, né. Aliás, venha conhecer você do mundo inteiro. Vamos sair, vamos deixar os campeões no pódio? Vamos lá. Música 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 Música